Antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações de vídeos novos assim como estou mostrando. Dessa forma você receberá todas as novidades de receitas caseira aqui do canal. O segredo que nenhum médico diz, você pode se livrar dos piolhos de um jeito rápido e barato. Quando você vê uma criança coçando a cabeça, a primeira coisa que passa por sua mente é provavelmente que ela tem piolhos. A experiência de ter essas pequenas criaturas rastejando em seu cabelo é bastante angustiante, mas é a parte de remoção que assusta a maioria das pessoas. Nenhuma criança gosta de ser penteada com um pente de piolho. Não só é doloroso, mas leva uma eternidade para se certificar de que cada um desses pequeninos se foi. E se seu filho é amicioso e inquieto o procedimento pode ser quase impossível. Os piolhos na verdade não são incomuns entre os adultos, mas são espalhados mais facilmente entre as crianças, uma vez que passam mais tempo com outras na escola e nos parquinhos. Ter piolhos não é fatal ou particularmente perigoso, mas é, no entanto, uma experiência bastante desagradável que pode causar muita coceira e desconforto. Outro motivo importante para se livrar deles é que eles se multiplicam muito rapidamente. Existem xampoos produzidos especificamente para remover piolhos, mas nem sempre são eficazes. Em primeiro lugar, você tem que passar horas removendo cada ovo. Para tratar e matar toda uma família de piolhos, você precisará de mais do que um ou dois frascos, o que pode acabar por ser muito caro. É por isso que eu sugiro tentar esse método a seguir. Não só é barato, como é livre de produtos químicos e você não precisa agonizar seus filhos por horas fazendo isso. Você vai precisar de um pente de piolhos, enxaguante bucal, vinagre de vinho branco, uma bolsa de plástico ou touca de chuveiro. Toalha. O que fazer? 1. Molhe o cabelo com o enxaguante, depois cubra o cabelo com a touca de chuveiro ou uma bolsa de plástico. Deixe-a sentar-se por uma hora. Isso pode parecer louco, mas os piolhos realmente não gostam do cheiro forte do enxaguante bucal. 2. Lave bem o cabelo e repita a operação acima, desta vez com vinagre de vinho branco. O vinagre ajuda a se livrar dos ovos. Deixe que ele haja por uma hora cobrindo novamente o cabelo. 3. Depois lave o cabelo com um shampoo regular e penteie-o com um pente de piolhos. 4. Se houver um caso de piolhos na escola, polverize os cabelos do seu filho com um pouco de enxaguante bucal antes de sair da casa para manter os piolhos afastados. E seus filhos vão cheirar bem o dia todo. Este método é eficaz e você não vai se expor e suas crianças a qualquer produto químico forte enquanto faz. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.